Deus, onde estás? Te procuro, te procuraria na porta dessa rua Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora O menino dançou sem roupa O menino botou na boca um doce Com gosto de fé o Deus Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino O homem esqueceu o menino Fiz castelo de ouro e prato E perdeu a vida Acende toda a luz Iluminando a terra Que convive com a dor Sem esperança Vá Onde há dor e cura Vá Onde há amor Me ama Vá Vá Onde há dor e alegra Vá Onde não há amor Onde há amor Transforma Teu toque forte Muda a sorte De quem te encontra De quem te encontra Te procuro Te procuraria No beijo Ou nessa rua Deus Onde estás? Eu passei por aquele palco Vi um grande homem fardado Que gritava ao povo Dinheiro Sem piedade Ah, o homem passou E se esqueceu É o lado que sangra Dentro do peito Dentro do peito Vá Onde a dor e cura Vá Vá Onde não há amor Onde o mais Vá Onde a glória alegra Vá Onde não há esperança Vá Onde não há esperança Vá Onde não há esperança Vá 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 Onde não há esperança Vá Onde não há esperança Vá Onde não há esperança Vá